Pessoal, hoje é terça-feira, dia 23, e eu estou em Brasília, preocupado com a questão da reforma administrativa e o desmanche do Estado brasileiro através das emendas constitucionais que estão no Senado, a chamada PEC emergencial, PEC do Pacto Federativo e PEC do Fundo. E esta preocupação tem razão de ser. Eu sou Rogério Correia, deputado federal pelo PT de Minas. Outro dia gravei um áudio, passei a vocês, colocando essas preocupações. E agora, para quinta-feira, está marcada a sessão no Senado para aprovação da PEC emergencial. PEC emergencial é aquela que, de cara, corta 25% do salário do servidor e sua jornada. Agora, o relator, para piorar a situação, também quer desvincular as receitas orçamentárias de saúde e educação. Ou seja, todo o planejamento para que você tenha um SUS de qualidade e uma educação pública melhor, isso se perde através de orçamentos anuais que não têm a garantia constitucional na educação de 25%, por exemplo, e 15% dos municípios no caso da saúde. Ou seja, querem tirar dinheiro do SUS, querem tirar dinheiro das creches, com a desculpa de que isso serviria para o tal auxílio emergencial, uma bagatela de R$ 250,00 durante três, quatro meses. Enquanto o assalto ao SUS e à educação pública seria permanente. E, portanto, o prejuízo seria eterno ao povo brasileiro. Então, não é um argumento correto, não tem um argumento honestamente intelectual que possa dizer que o que estão querendo fazer seja justo. Nós estamos muito preocupados. E eu consegui, quero agradecer ao senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, que marcou com a gente uma reunião e uma audiência onde ele vai receber deputados, senadores também da oposição, irá receber também entidades que estarão agora aqui em Brasília, nessa semana, para discutir com o presidente. Mas, pessoal, o que vale mesmo é a pressão. Então, eu estou alertando novamente. Conversem com senadores, deputados e deputadas, para que não se coloquem em votação estas PECs que estão no Senado e nem a PEC que está na Câmara da Reforma Administrativa. O auxílio emergencial nada tem a ver com essas emendas constitucionais. E nós exigimos que se separe esse debate. O auxílio emergencial é uma necessidade até para a economia do Brasil crescer e as pessoas não morrerem de fome durante essa pandemia, que no governo Bolsonaro tem virado genocídico. Então, pessoal, muita atenção essa semana. Comecem a pressão. Vamos derrotar essas emendas constitucionais e vamos garantir o auxílio emergencial, que é uma necessidade do povo brasileiro. Mãos à obra, vamos à luta.